Dá pra sair, Lu? Dá! É? Quer ajuda? Pessoal, a gente vai aproveitar esse super buraco Que foi do vídeo que a gente se enterrou na areia Que você pode ver nos cards agora E agora vamos usar esse buraco Pra enterrar esse caraqueiro E amanhã de manhã a gente tenta achar Será que a gente vai encontrar? A gente vai fazer um mapa Um detalhe também E depois a gente tenta mostrar tudo É um buraco que vai comendo Meio braço de fundo e meia profundidade Vamos enterrá-lo? Tchau! 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 Música Dá pra sair, Lua? Dá É? Quer ajuda? Sim Olá Amanhã eu quero ver quem vai encontrar Agora eu vou marcar quantos passos tem esse buraco até um ponto fixo na praia E ver se amanhã a gente encontra Música 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 Sempre que você for à praia, retire seu lixo e guarde seus brinquedos Se você cavou buracos na areia, feche-o antes de ir embora Cuidado para não se perder da família em praias lotadas Escreva o número do celular da mamãe no braço Não fale com estranho sem sua mãe por perto Use filtro solar e tome muito líquido Não vá até o fundo do mar, é perigoso se afogar Música